Falar em julgamento, encerrou hoje o julgamento do pai do bebê João, menino de 10 meses, morreu após sofrer maus tratos. Deixa eu conversar aqui com o Tiago Silva. Ontem, Tiago, nós conversávamos dessa história, dizíamos do amor que temos pelos nossos filhos, eu com dois e você com dois, mas como é que terminou aqui? Eu tô vendo ele dentro do camburão. Isso é cena anterior ou é após julgamento? Não, isso é ele chegando no tribunal do Júlio aqui da capital e o que aconteceu ontem é reflexo de uma investigação precipitada, uma investigação mal conduzida, uma investigação mal feita, uma investigação que não conseguiu provar absolutamente nada e uma investigação que é um tapa na cara do cidadão brasileiro, Paulo, porque a polícia vem à tona e diz assim, O Everton, pai do bebê João, é um assassino, matou ali o bebê, matou a criança de 10 meses com laudos precipitados em relação a essa história, porque ontem o conselho de sentença do tribunal do júri aqui da capital, e o conselho de sentença você sabe bem, muito melhor do que eu, porque você estudou, é soberano a decisão do conselho de sentença, entendeu que o Everton não matou o bebê João, que o Everton na tentativa de reanimar o filho foi fazer aquela compreensão toráxica que fala que a massagem cardíaca ele acabou causando a morte do filho, por isso ele foi condenado a dois anos de prisão, não tinha intenção o pai, foi por terra abaixo toda aquela qualificadora de que o pai violentava, de que o pai torturava, não, o conselho de sentença não entendeu nada disso, e que ele foi punido com dois anos de prisão, só que ele já está preso há três anos e quatro meses, o que vai acontecer? O Everton vai sair da prisão e vai processar o Estado, porque o conselho de sentença entendeu que ele não matou o filho, quem explica melhor pra gente, Paulo, é o doutor Caio Percival, o advogado do Everton, ele deu detalhes da condenação ontem no tribunal do júri, você acompanha agora. Hoje se encerra aqui um drama familiar, uma tragédia em família, onde o conselho de sentença ouve por bem entender que Everton jamais teve a intenção de matar seu filho, que na verdade o Everton tentando salvar o seu filho, que estava se afogando no próprio vômito, acabou matando ele ali no procedimento de primeiros socorros. O crime de tortura, que anteriormente era imputado a Everton, também caiu por terra. É isso, então esse é o resultado do julgamento ontem no tribunal do júri. Vai processar o Estado, quem paga a conta sou eu, é você, é o telespectador do Cidade Alerta Paraná, por conta da investigação prestada que, segundo o conselho de sentença, colocou atrás das grades um homem inocente, que queria só salvar a vida do filho e não matá-lo. Ô Tiago, mas pera lá, se ele era inocente, por que os dois anos de cadeia? É porque houve um homicídio culposo, sem a intenção de matar o filho, né? Entendeu assim o conselho de sentença, Paulo? É, é estranho, eu acho estranho. Porque é o seguinte, Tiago, você imagina a seguinte situação. Você dirigindo o seu carro, você cometa uma barbaridade, bata o carro, e Deus o livre, o seu filho que está dentro do carro, morre. Veja, você em tese cometeu um homicídio culposo, ou uma lesão corporal seguida de morte, mas enfim, imagina um homicídio culposo. Mas aí, o que ocorre? Tem uma figura no direito chamado perdão judicial, porque a punição pra você já é tão severa, por um acidente acontecido, um resultado que você jamais iria querer ter, que você perdoa o pai. Então, o pai ou a mãe, neste caso aí, não entendi por que não foi aplicado, então, o perdão judicial a este homem. Agora vai começar uma discussão judicial, que é o seguinte, ele foi condenado a dois anos, mas já cumpriu pena de três anos e quatro meses. Como é que fica esse período que ele cumpriu a mais, de um ano e quatro meses de pena? Vou dizer a vocês que dificilmente ele vai conseguir uma indenização do Estado. Por quê? Porque o judiciário entende que só é devido quando há um erro judiciário. Um erro judiciário, por exemplo, é colocar o nome de uma pessoa por outra, mas não quando a pessoa estava cumprindo uma pena e no final é absolvida. Dificilmente ele terá indenização nesse caso, mas que é duro é, né? Que foi exposto, pagou pela acusação gravíssima de homicídio, é doloso, e aí está o resultado final. Quem denuncia, quem mostra, como nós fazemos, temos a obrigação legal e moral de mostrar os resultados, inclusive a absoluição. Viu, Thiago Silva? É isso. É a dor, né? A perda do filho, a dor que o pai sente é maior que qualquer punição, né, Paulo? Esses dois anos aí também estranho, mas o fato é que a investigação da polícia não levou absolutamente a nada. E ontem, no conselho de sentença, o Everton foi condenado há só dois anos e não a homicídio qualificado como queria o Ministério Público. Paulo.